E aí, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Wallace Lima. É um prazer ter você aqui. Esse programa que você está assistindo é a TV Saúde Quantum, que é um programa semanal onde eu gravo respostas a algum tipo de pergunta voltada para autoconhecimento, física quântica, física moderna de um modo geral, neurociência, autoconhecimento, empoderamento pessoal, lei da atração, é tudo o que eleva. A ideia desse canal é tudo o que eleva. Eu tenho mais de 30 anos que não tomo medicamentos químicos, meu plano de saúde é o meu estilo de vida e eu tenho levado aquilo que me transformou e me curou para que as pessoas possam acessar os conhecimentos científicos que nos levam de volta à natureza e àquele ideal do pai da medicina que dizia faça do seu remédio o seu alimento e do seu alimento o seu remédio. Durante esse período da quarentena, nós estamos fazendo lives diárias. Você pode acompanhar lá no nosso Instagram, o Wallace, underline Lima, underline oficial. Todos os dias nós temos lives no Instagram, aqui no YouTube também e também no nosso Facebook. Temos dicas de imunidade, temos os comandos quânticos, então a gente está ativamente trabalhando para trazer conforto, para trazer esperança, para levar a vibração das pessoas e também trazer orientação para as pessoas aprenderem a aumentar a sua imunidade naturalmente, como eu aprendi a fazer para não depender de medicamentos químicos, que outras pandemias virão. Então você precisa tirar o aprendizado e o maior aprendizado nesse momento é a vitamina D, sol, você precisa tomar sol, o repor 10 mil unidades de vitamina D diárias, aliados à vitamina K2, aliado à vitamina A, ao cloreto e magnésio. Então essa é a estratégia mais poderosa. A ciência está mostrando isso, as pessoas que morreram na Itália, todas estavam com deficiência de vitamina D3. Então é isso que a gente deveria estar fazendo, orientar as pessoas a se nutrirem com alimentos cítricos, a vitamina C também é fundamental nesse momento. Então todas as dicas, todas essas dicas detalhadas você encontra também no nosso canal do Telegram. Estamos aqui juntos com você, apoiando, trazendo empoderamento, trazendo esperança. O dia de hoje eu vou dedicar a uma pessoa que está num momento de muita tristeza e de repente inspirou que a gente fizesse também algumas lives voltadas para dizer estamos juntos com você, estamos juntos com você. Então a Ivone Ferreira nos mandou uma mensagem muito visceral e eu estou respondendo a ela nesse vídeo aqui porque ela disse o seguinte eu me sinto tão triste para baixo que acho que a única saída é a morte. Gente, aumentou, vem aumentando o número de suicídios, vem aumentando o número de, principalmente de feminicídios, a violência que já é grande no nosso país. Infelizmente nesse momento o nível de tensão aumenta. Ivone, o que eu posso dizer para você é que você está fazendo aqui um pedido de socorro e nós estamos aqui para lhe dar as mãos. Nós estamos aqui porque nós somos seres humanos e aquilo que mais nos eleva nesse momento que eu tenho dito às pessoas é fazer o bem. Então o que você sabe fazer, faça. O que você sabe fazer melhor, faça. Esse é um momento de solidariedade, de cooperação. Esse é um momento de uma nova ordem mundial. A grande maioria dos governantes não estão conectados com isso. Então o pessoal está atrás de remédio, de vacina. E todo esse trabalho que a gente vem fazendo é para que você não precise depender disso. Eu tenho mais de 30 anos que eu não tomo medicamentos químicos. Qualquer pessoa pode fazer isso se tiver um estilo de vida saudável. Eu medito todos os dias, eu faço atividade física, eu tomo uma série de suplementos, eu me cuido, eu cuido dos meus pensamentos. Enfim, existe uma série de estratégias. Se você acompanhar o nosso trabalho, você vai ter isso detalhadamente. Tem os nossos livros, eu tenho nove livros publicados. Vou falar de dois deles aqui para você. Porque uma das coisas que eu não paro de me nutrir é conhecimento. Conhecimento que leva ao autoconhecimento. Então Ivone, eu recomendo que você assista aqui os nossos programas. Acompanhe. Nós temos meditações toda semana. Nós temos o Minuto Quântico. Nós temos conteúdos empoderadores. Assista as nossas lives, porque os conteúdos são voltados para pessoas como você, que estão precisando de força, de fé, de esperança. Esse é o momento da gente entender que, como tudo na vida, isso vai passar. Eu entrevistei recentemente o meu amigo astrólogo Haroldo Barro, falando da conjunção Tríplice-Júpiter, Saturno e Plutão. É uma conjunção rara, que aconteceu só cinco vezes na Era Cristã. E sempre que isso acontece, são realmente momentos muito desafiadores, mas de muita mudança profunda na humanidade. Até 2022 esse ciclo estará acontecendo. 2020 é o pico desse ciclo. E depois nós vamos entrar numa Era de Ouro, onde vai se propagar até 2033. Nós vamos estar definitivamente entrando na Era de Aquário. Isso é uma área que me interessa muito, porque eu tenho visto a Astrologia como um recurso que deveria estar sendo ensinado nas universidades, porque é algo que foi estudado pelos grandes gênios da humanidade, como Isaac Newton, como o Kepler. E é algo que pode nos dar a base científica para a compreensão da nossa relação com o universo. Entender onde estão as nossas potencialidades, onde estão as nossas sombras. Todo mundo tem, que são os desafios que nós estamos aqui para aprender a superá-los. E esse momento, Ivone, é um momento exatamente... Eu sei que você está passando por angústia, não é só você. Mas é o momento de você respirar, é o momento de você se empoderar e você ver a beleza da vida. Então viver é uma coisa, digamos, misteriosa, é um grande mistério. No entanto, nós percebemos a força da vida quando nós vemos alguém fazendo uma boa obra. Nós vemos pelo olhar, nós vemos pelo sentimento, nós vemos pela coragem de mudar, pela coragem, pela sensibilização de fazer do mundo um mundo melhor a partir da nossa própria transformação. Então eu convido você a se fortalecer, eu convido você a respirar. Tem uma frase muito famosa de uma história lendária que fala isso também vai passar, ou seja, observar a transitoriedade da vida. E observar que a vida, não é? A vida, ela é mágica porque ela está nos convidando o tempo todo para crescer e evoluir. Então esse é um momento de evolução. Claro que nós estamos no pico de um processo, digamos assim, provocativo no sentido de que a vida está nos convidando a respeitar mais a natureza, a sermos mais solidários, a sermos mais cooperativos, a sermos mais amorosos. Então esse é o convite que eu faço para cada um de vocês que está nos assistindo. Esse é o momento da gente elevar a nossa vibração. Não adianta ter a vida, ter a vida do ponto de vista energético, não resolve o problema. Talvez crie um pouco mais de problema porque a vida não se acaba. Energia não se destrói. Então você vai levar essa energia com uma densidade muito maior para uma outra dimensão. Então não é o caminho. Não é realmente o caminho. E outra, você está diante de uma oportunidade, que é para muitas pessoas difícil de perceber que os desafios sempre nos trazem oportunidade. Se você está aqui nesse canal, não é à toa que você está aqui, porque esse é um canal voltado para elevar a vibração das pessoas, para trazer esperança para as pessoas. E é exatamente isso que eu estou fazendo agora. Como eu sou um dos pioneiros da saúde quântica no Brasil, em 2008 eu lancei o meu primeiro livro, Princípios Quânticos no Cotidiano. Aqui tem uma base científica onde eu trago a física moderna, trago a perspectiva da dimensão científica da consciência e da espiritualidade. Esse livro foi recomendado pelo Amit Goswami, que é uma das celebridades mundial, indicada ao Prêmio Nobel. Ele diz aqui, as explicações de Wallace Lima são lúcidas e esclarecedoras, elas certamente ajudarão a trazer a consciência quântica ao Brasil. Então eu faço a relação com a educação, com a consciência, com os arquétipos de Jung, com a psicologia transpessoal, com as constelações familiares. Eu fui a primeira pessoa no Brasil a fazer uma abordagem científica em 2008 das constelações familiares, então da espiritualidade, das curas naturais. Então eu recomendo nesse momento, olha, um livro excelente para você levar para casa. Nós estamos com uma condição promocional junto com esse livrinho aqui, que é um livrinho para empoderar você. Esse livro aqui não é um livro para você ler ele assim sequencialmente. Você faz assim, vamos abrir uma página aqui para eu ler uma mensagem para você agora, Ivone. Uma mensagem para Ivone aqui. Vou abrir aleatoriamente, e aí, aqui tem nessas duas páginas, tem essa mensagem e tem essa mensagem aqui que eu vou ler para Ivone. Nenhum medicamento químico pode curar as dores da alma. Invista seu tempo em acessar sua farmácia interior e a grande farmácia que a natureza disponibiliza todos os dias para você. Só o seu médico interior pode te curar. Veja que tem a ver com o que eu estava falando, não é? A segunda frase diz assim, entenda, você é 100% responsável pela sua felicidade. Só que não é possível ser feliz vivendo no passado, nem no futuro. A hora é essa. Reinvente-se. Então eu recomendo você fazer. Isso é investimento, viu gente? Todos os dias eu leio alguma coisa. Estou escrevendo o meu décimo livro, inclusive, sobre autocura. Então você pode receber em casa, com frete grátis, esses dois livros, com uma condição ainda especial, com um desconto especial nesse momento, para que você tenha uma excelente leitura, para entender como é que funciona a física quântica, que você puder manifestar a sua realidade de maneira consciente, elevar a sua vibração, assumir a responsabilidade pela sua vida. A responsabilidade da sua felicidade é 100% sua. A responsabilidade pela sua transformação é 100% sua. A responsabilidade por você sair de uma posição de vítima, de mimimi, de mimimi, de em em em, é sua também. Essa é a hora da gente crescer e de se empoderar. Eu conto com você, Ivone, aguardo você nas minhas lives, espero que essa mensagem tenha tocado o seu coração e das outras pessoas que estão aqui. Compartilhem para que mais pessoas possam acessar, possam se fortalecer. Quem puder, adquira o livro, porque esse é um investimento nessa hora. Você tem muito, está com o tempo disponível, é o que eu tenho feito, é ouvir uma boa música, é escrever, é ler, é compor, sou compositor também. Então dessa forma nós nos elevamos, dessa forma nós nos preparamos para o salto quântico que esse livro vai explicar direitinho para você como você chegar lá. Um grande abraço, se gostou deixa aí o seu like, compartilhe, assina o nosso canal e se tiver uma pergunta bacana deixa aí que será um prazer. Quem sabe na próxima semana está respondendo para você. Um grande abraço e até lá.